Então gente, a depressão é algo que vem também do nosso sistema familiar, mas também pode vir do nosso corpo físico. Então agora eu vou chamar o doutor Adailton Meira, que vai explicar como funciona o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino e como talvez um problema intestinal pode te trazer depressão. Quero falar para você uma novidade, algo que você jamais imaginaria. Que a gente pensa na felicidade, na saúde, no bem-estar, principalmente com uma questão cerebral, mental. Mas nós não podemos esquecer que nós temos dois cérebros. Esse cérebro que controla o sistema nervoso central e tem a outra parte que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático, que controla as nossas funções digestivas, alimentar, coração batendo, respiração. Essa parte controla todo o intestino e no intestino você tem um segundo cérebro. É um cérebro muito desconhecido para as pessoas e para a medicina. Por que? Pasme, a serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sabe aquela cara que a criança faz quando acaba de mamar? Sabe aquela cara gostosa? É a cara da serotonina, da realização, da felicidade. Quase 90% da serotonina produzida pode estar relacionada ao seu intestino. Por que? O intestino é independente. Quando a gente pensa na evolução, primitivamente, a nossa sobrevivência depende do que comemos. E você tem, por exemplo, digestão de uma parte no estômago, proteína no estômago, cavidade na boca, no intestino. Então, ele tem uma inteligência. Então, a sua alimentação pode determinar a sua qualidade de vida. O que você come pode determinar como você é. A escolha de alimentos que sejam saudáveis, apropriados, podem fazer você melhorar muito de vida, ter muito mais disposição, melhorar de depressão, de ansiedade. Então, pense bem no que você está colocando para dentro do seu santuário. Porque você habita nesse santuário sagrado. Cuide bem dele. Um beijo no coração. Lembre-se, só você pode curar. Lembre-se, só você pode curar. Lembre-se, só você pode curar. Lembre-se, só você pode curar.